O Príncipe Cruel, Holy Black, capítulo 6. Eu contei essa história toda errada. Tem coisas que eu deveria ter dito sobre crescer no reino das fadas. Deixei essas coisas de fora principalmente porque sou covarde. Nem gosto de me permitir pensar sobre elas. Mas talvez saber alguns detalhes relevantes sobre o meu passado possa explicar o motivo de eu ser como sou. Como o medo penetrou os meus ossos. Como aprendi a fingir que não sinto nada disso. Sendo assim, eis três coisas sobre mim que deveria ter mencionado antes. Mas não mencionei. Primeiro. Quando eu tinha nove anos, um dos guardas de Madok arrancou a ponta do dedo anelar da minha mão esquerda com uma dentada. Nós estávamos lá fora e quando gritei ele me empurrou com força o bastante para me fazer bater a cabeça em uma viga de madeira no estábulo. Depois, o guarda me fez ficar lá, observando enquanto mastigava o pedaço que tinha arrancado. Ele me disse exatamente o quanto odiava mortais. Eu sangrei tanto. Ninguém imaginaria que um dedinho poderia sangrar tanto. Quando acabou, ele explicou que era melhor eu manter segredos sobre o que tinha acontecido. Senão, ele devoraria o que havia sobrado. Então, obviamente, eu não contei a ninguém. Até agora que estou contando para vocês. Segundo. Quando eu tinha onze anos em uma das festas, fui flagrada, escondida embaixo da mesa de banquetes, por um integrante particularmente entediado da nobreza. Ele me arrastou para fora, pelo pé, e eu fiquei me debatendo e chutando. Acho que ele não sabia quem eu era. Pelo menos é isso que fico dizendo a mim mesma. Mas ele me obrigou a beber. E eu bebi. O vinho férico verde grama desceu pela minha garganta como néctar. Ele dançou comigo pela colina. No início foi divertido. O tipo de diversão apavorante que, em metade do tempo, faz você gritar para ser colocada no chão e, na outra metade, deixa você tonta e enjoada. Mas quando a diversão passou e eu não consegui parar, foi apavorante. Acontece que meu medo também era divertido para ele. A princesa Elohim me encontrou no final da festa, vomitando e chorando. Ela não me perguntou nadinha sobre o que me deixou naquele estado. Só me entregou para Oriana como se eu fosse um casaco esquecido. Nós nunca contamos a Madoc. Que sentido faria? Todo mundo que me viu deve ter pensado que eu estava me divertindo. Terceiro. Quando eu tinha 14 anos e o Aki tinha 4, ele me enfeitiçou. Não foi de propósito. Bem, pelo menos ele não entendia muito bem porque não deveria me enfeitiçar. Eu não estava usando nenhum amuleto protetor porque tinha acabado de sair do banho. O Aki não queria ir para a cama. E me encantou para brincar de bonecas e nós brincamos. Depois me mandou correr atrás dele e brincamos de pique-pique pelos corredores. Então ele descobriu que poderia me fazer estapear o meu próprio rosto, o que era muito engraçado. Tator Fel nos encontrou horas depois. Deu uma boa olhada nas minhas bochechas vermelhas e nas minhas lágrimas e correu para buscar Oriana. Durante semanas, um Aki risonho ficou tentando me enfeitiçar para que eu lhe levasse doces ou levantasse acima da cabeça ou cuspisse na mesa de jantar. Embora nunca mais tenha dado certo, já que eu nunca mais deixei de usar meu cordão de frutas e sorveteira depois disso, precisei me controlar durante meses para não lhe dar uma coça. Oriana nunca me perguntou pelo meu... Nunca me perdoou pelo meu autocontrole. Na cabeça dela, o fato de eu nunca ter me vingado na época, significa que ainda planejo me vingar no futuro. Eis por que não gosto dessas histórias. Elas mostram que eu sou vulnerável. Por mais cuidadosa que eu seja, vou acabar cometendo outro erro. Sou fraca. Sou frágil. Sou mortal. E odeio mais que tudo isso. Mesmo que por algum milagre eu seja melhor do que eles, eu jamais serei um deles.